Música Olá, o INCRA e as instituições federais de ensino superior firmaram uma parceria. O que eles querem é aprofundar a cooperação entre o governo federal e as universidades públicas nas ações de educação para a reforma agrária. Como é que isso vai funcionar na prática? É possível garantir ensino de qualidade aos assentados e familiares? Quais as consequências para essa parcela da população? É o assunto de hoje do NBR Entrevista. Nosso convidado é Carlos Guedes, presidente do INCRA. Tudo bem? Tudo bem. Muito obrigada por ter vindo. Nós que agradecemos o espaço. Bom, presidente, qual é a estrutura oferecida hoje de ensino nos assentamentos? Bom, a questão da educação na reforma agrária, ela, como o próprio processo do assentamento, ela é uma construção porque nós estamos constituindo uma comunidade rural que nasceu de uma luta social, que é a luta pela terra, o acesso à terra, e que a partir daquele momento em que o assentamento é criado, aquela nova comunidade começa a se integrar. E a questão da educação é fundamental, porque vão famílias, que geralmente moram em outras regiões, em outros municípios, começar uma nova vida naquele espaço, começando do zero. E no aspecto educacional isso também acontece. Então, nesse sentido, o INCRA, já desde 1998, mas com mais impulso a partir de 2003, 2004, valoriza o Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária, PRONERA. E esse programa é o responsável por esse conjunto de articulações, desde a educação de jovens e adultos, desde a questão do ensino fundamental, ensino médio, até a educação superior e essa articulação com as universidades federais. Então, na prática, não tem uma escola no assentamento. A pessoa tem, o assentado, ele tem que se deslocar até o colégio mais próximo se ele quiser estudar. Não, nós temos realidades diferentes, inclusive de escolas nos assentamentos. Eu estive recentemente no assentamento no Paraná, que está recém se constituindo, e os próprios assentados levantaram o que será a escola e que, na sequência, terá o apoio do governo estadual, em conjunto com o INCRA, para a constituição da escola definitiva com mais de 500 crianças. A demanda é grande pelo ensino, pelo estudo? É, você tem uma ideia. Hoje nós temos 930 mil famílias que passaram por todo o processo de reforma agrária. Se você comparar que a população rural brasileira gira em torno de 25 milhões de habitantes, 4 milhões de habitantes vivem em projetos de assentamentos criados pelo INCRA ao longo da história. E dessa população, nós temos 37% de jovens, nós temos uma população de crianças também muito significativa e que toda essa população, como a população que vive no meio rural, demanda do acesso à escola. Então, nesse sentido, o Pronera, ele estimula não só a criação desses equipamentos das escolas no assentamento ou na comunidade rural próxima, como facilita o acesso ao assentado, ao filho de assentado, ao nível superior, ao nível médio e, fundamentalmente, que é o trabalho que nós vamos fazer agora da residência agrária, permite que esse filho de assentado que sai da universidade continue trabalhando no assentamento. Bom, a ideia, então, é que ele se qualifique e volte para poder desenvolver tudo que ele aprendeu no próprio assentamento, na sua própria propriedade. Exatamente. Hoje, nós temos aí 3 mil jovens que se formaram no nível superior com o apoio do Pronera, em parceria com as universidades federais e universidades públicas. E essa nova dimensão do trabalho conjunto com as universidades federais prevê a possibilidade desses jovens poderem continuar trabalhando no assentamento. Bom, exatamente, eu queria, então, que o senhor detalhasse mais como é que vai ser essa cooperação com as instituições de ensino superior. O que exatamente vai ser feito? Então, o Pronera tem essa tradição desse trabalho conjunto com as universidades e nós agora fomos para um novo estágio, onde nós fizemos essa parceria com a Andifes, que é a associação de todos os reitores das universidades federais brasileiras, e aquilo que era trabalhado especificamente com universidades que tinham interesse em valorizar a questão da educação para a reforma agrária, agora está instituído em todas as universidades. E a primeira parceria que nós pretendemos desenvolver com as universidades federais é o edital que a gente lançou junto com o CNPq, que cria essa chamada residência agrária, onde a gente faz um paralelo da residência médica, onde o jovem médico que faz aquele estágio no hospital, nesse caso, o jovem vai fazer o estágio no assentamento, acompanhado por um professor orientador e vai apoiar as famílias que estão assentadas em melhorar a produção, melhorar a produtividade e conhecer novas técnicas que são geradas no conhecimento da academia e trocadas com o conhecimento das populações que vivem nos assentamentos. Nessa busca pelo estudo, pela qualificação, a demanda é maior entre os jovens, eles são mais interessados ou as pessoas com mais idade também querem voltar ao estudo para se qualificar, enfim? Nós encontramos as duas situações, nós encontramos através da educação de jovens e adultos uma demanda muito contundente, mas também temos esse elemento inovador, porque há uma ideia de que o jovem tem que sair da sua propriedade rural para poder buscar a educação. O Pronera está possibilitando que essa proximidade entre o local de vida, que é o assentamento e o local de estudo, que é a universidade, ele esteja muito mais próximo. E é um ensino diferenciado, é um outro olhar? Com certeza, porque a gente consegue, nessa parceria com as universidades, permitir o acesso, que é um acesso respeitado às condições hoje existentes, mas fundamentalmente o que se conquista é essa troca permanente, o que se aprende na universidade chega no assentamento de reforma agrária. Bom, nesse projeto da residência médica também, o foco não são só os alunos, também formar professores, multiplicadores, pessoas com esse olhar para quem vive da reforma agrária. Exatamente, né? Hoje um grande desafio da reforma agrária é mostrar o seu grau de contribuição, não só na geração de alimentos, mas na conservação da biodiversidade. Então, todas as técnicas e as tecnologias geradas de caráter conservacionista e que dialogam com o conhecimento tradicional, elas estão sendo trazidas para os assentamentos de reforma agrária nessa parceria com as universidades, que esse é o objetivo do nosso edital com o CNPq. E além da questão da educação, as universidades, claro, devem levar também tecnologia, né? Com certeza, né? E o que é muito interessante é que não se trata simplesmente de um pacote tecnológico, se transforma isso numa troca de saberes e fazeres, né? É o reconhecimento de que a academia produz um conhecimento e que esse conhecimento deve respeitar o conhecimento das populações rurais, né? Nos seus saberes, nos seus fazeres, né? Seja isso na questão da produção, no conhecimento da semente, no tempo certo de produzir, né? Esse conhecimento tradicional que é muito valorizado e que esse trabalho que nós pretendemos aprofundar, né? Ele valorize muito essa troca de saberes e fazeres. Bom, você já tem um balanço do que foi feito até agora? Já dá para a gente fazer um balanço desses resultados? São positivos? Vocês pretendem ampliar? Você tem que trabalhar em uma determinada região? Você já tem esse mapeamento? Então, essa experiência absolutamente vitoriosa do Pronera, ela nos dá essa condição do desafio de ir adiante. Então, tanto essa parceria com as universidades federais e o edital do CNPq, visa trazer 1.500 alunos para dentro dos assentamentos de reforma agrária. Essa é a primeira experiência que nós vamos ter nessa ideia da residência agrária. Junto a isso, um trabalho que o Pronera está fazendo junto com o Pronatec, né? Que é o programa de qualificação profissional dentro do Plano Brasil Sem Miséria. A nossa pretensão é chegar a mais de 10 mil trabalhadores que estão se preparando para virarem assentados de reforma agrária. E essas iniciativas todas que nós vamos desenvolvendo, além do trabalho que o Pronera já desenvolve na educação de jovens e adultos, no ensino fundamental e ensino médio e no próprio acesso à universidade, formando profissionais em pedagogia, formando profissionais em direito, formando profissionais em agronomia, que vão auxiliar muito no desenvolvimento das comunidades rurais e dos assentamentos de reforma agrária. E qual é o investimento total do governo federal nessa iniciativa? Então, especificamente na residência agrária, a nossa previsão é de 40,5 milhões de reais a serem aplicados até 2014, né? E nós pretendemos já até o dia 19 de novembro receber as propostas e começar já 2013 com as equipes em campo. Esse recurso é suficiente? Se precisar, vai ter mais recurso disponível? Como é que vocês estão avaliando isso? Nossa avaliação é que, por ser uma experiência pioneira, né? Ela está num tamanho adequado. Caso a gente identifique que a demanda é muito maior do que essa oferta inicial, né? Nós temos amplas condições de expandir o recurso disponibilizado. Bom, e as universidades que querem participar desse projeto, elas têm que fazer o quê? Então, nós divulgamos, né? Já nessa reunião com os reitores das universidades federais, o edital. Ele está disponível na página do CNPq e na própria página do INCRA, né? E a nossa sugestão é que o pessoal da universidade, os professores, mobilizem os técnicos que já têm essa identidade com o tema da reforma agrária para apresentarem bons projetos e a gente poder chegar fundamentalmente nas regiões de assentamento e também de concentração de pobreza extrema e mudar essa realidade para muito melhor nessa integração entre o trabalho do campo e o trabalho da academia. E qual vai ser o critério de escolha, né? Desses projetos, quantos devem ser selecionados? A nossa pretensão dessa ideia de selecionar em torno de 1.500 alunos, né? É que nós consigamos selecionar em torno de 500 projetos, né? E esses 500 projetos espalhados dentro da realidade nacional, mas com foco nas regiões onde a pobreza extrema esteja concentrada. Então, nós pegamos lá desde o Marajó, né? Lá na Amazônia, até a região do semiárido nordestino. Chegamos em regiões onde é muito difícil ter o acesso das políticas públicas, ainda mais com o caráter de inovação que essa iniciativa pretende desenvolver. Por que é importante investir nesse tipo de iniciativa? Essa iniciativa é que nos garante o passo além da superação da pobreza, né? É o conhecimento sendo constituído ali naquela realidade regional, é a própria população sendo protagonista do seu projeto de futuro a partir dessa troca de saberes e fazeres e que isso vai nos permitir alavancar e dar um desenvolvimento qualificado com o que o Brasil espera, né? Com inclusão produtiva, com inclusão das pessoas com distribuição de renda e conservação ambiental. Ainda há hoje problema de migração, de fuga para as cidades, quer dizer, não deu certo no campo, não se adaptou à vida no assentamento e vai buscar outra oportunidade nas cidades e o governo com essa iniciativa tenta então fixar essas pessoas no campo e desenvolverem sua vida, enfim, tocar a vida no campo. Como é que é essa realidade hoje? Então, hoje eu acho que é um espaço de convivência entre o rural e o urbano, porque os limites hoje são muito mais tênues, né? Você tem uma lógica, isso foi verificado nos estudos recentes do IBGE, de um fluxo migratório mais curto. Hoje não acontece mais com tanta intensidade aquela migração do Nordeste para o Sudeste, mas dentro da própria região Nordeste, por exemplo. Então é muito mais fácil você conseguir hoje ter elementos atrativos em que a própria população morando na área urbana de um município de característica rural, né? Ter acesso às tecnologias, ter acesso ao cinema e poder ter uma atividade rural na sua propriedade com qualidade de vida. Então essa convivência, ela mudou um pouco a realidade do rural e urbano brasileiro. E ela é estimulada com iniciativas como essa que o senhor citou. Com certeza, onde é possível ter a atividade agropecuária ou atividade primária desenvolvida com sustentabilidade e as pessoas vivendo com qualidade de vida. Tá certo, muito obrigada pela presença aqui hoje e até uma próxima. Nós que agradecemos. Outras informações na página do INCRA. E para rever essa entrevista, basta acessar o endereço que aparece agora aí na sua tela. Muito obrigada pela companhia e a gente se vê no próximo programa. Continue aqui na NBR, a TV do Governo Federal.